Agora, essa é o museu enorme... Deixa eu começar o começo, então. Os melhores presentes que podemos dar aos nossos filhos são grátis. Mais tempo, mais paciência, mais atenção, mais soresa, mais confiança, mais abraços. Natal está em seu e não, debaixo da árvore. Você não sabe o que é presentear os teus seres mais queridos no Natal? Presentei-vos o teu amor. É verdade, meu irmão.